Salve pessoal, vamos lá então, hoje dia 24 de janeiro, os Bitcoin nos 40 mil dólares. Bitcoin segura lá na região dos 38 mil e 600 dólares e volta aqui para a região dos 40 mil. Testando próximo aqui dos fundos anteriores, caras, e essa é a pergunta que fica aqui agora para a gente. A gente vai romper a região dos 38 mil dólares ou vamos conseguir desromper esses fundos aqui? Essa é a pergunta que a gente tem para o Bitcoin, eu vou elucidar para vocês as zonas de suporte e resistência no curto prazo e o que eu estou fazendo em relação ao Bitcoin e Ethereum. O Ethereum, eu disse para vocês que o Ethereum, eu reduzi a minha mão bastante nessa correção, não fui estopado por questão de 20 dólares no Ethereum, incrível. Dei uma realizada aqui com prejuízo na operação do Ethereum para poder ficar um pouco mais tranquilo. Bitcoin, cogito fazer algo parecido aqui também, reduzi um pouquinho porque eu acho que existe um risco da gente um pouquinho mais abaixo, porque essa resistência aqui, pessoal, que eu vou mostrar para vocês no curto prazo, nessa região desses fundos aqui, é uma resistência maior, ao meu ver, do que esse suporte aqui. Isso que eu estou analisando aqui agora, pelo menos nesse momento, eu estou esperando um gatilho mais interessante para poder fazer uma compra no Bitcoin. Então, reduzi na mão do Bitcoin também. Ethereum praticamente reduzi 80% da operação, porque realmente não está interessante ele agora. Sai um pouquinho fora do meu padrão. Beleza? Vamos comentar sobre tudo isso, vamos passar aqui nos poucos de liquidez. todos os indicadores importantes, dominância. E também falar rapidamente sobre a SP500 e também a Nasdaq, que está aí estourando a tampa, simplesmente rompendo os topos anteriores. A gente tem aqui a SP500 rompendo junto com a Nasdaq aqui também. A Nasdaq que pegou, ao meu ver, aqui um alvo importante aqui agora. Uma projeção de uma bandeira que eu tinha feito aqui. Então, está bem interessante a Nasdaq e a SP500, mas com divergências aí no mensal, conforme falei para vocês. Fechou? Então, antes de mais nada, caras, não se esqueçam aí de ir aqui embaixo do videozinho. Vai aqui embaixo do videozinho e aperta esse botãozinho do like, que é muito importante para apoiar o canal. Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos, ativar as notificações e também, se você não está inscrito, inscrever, obviamente, para você não perder as análises aqui do canal, tá bom? Então, vamos lá. Caras, vamos falar o seguinte. Eu não estou muito contente com o Bitcoin aqui, não, tá? Não teve para mim um gatilho importante. Essas compras que eu fiz ali na região, até a região dos R$38.500,00, que deu para fazer, né? Eu botei tinha ordens até o R$38.400,00, não acionou todas as ordens, tá? O que não acionou eu cancelei ali. Eu acredito que isso aqui não vai segurar, tá? Essa região dos R$38.600,00 aqui não vai segurar, tá? Eu preciso ver um gatilho mais importante aqui para o Bitcoin, nessa região. Aqui, a gente tem, nessa zona, a gente tem uma zona de resistência mais fresquinha aqui, tá? Porque todo mundo aqui, o Bitcoin estava testando os fundos, né? Testando os fundos aqui, importantes volume, testando aqui. Então, muita gente, o que o pessoal faz? Muita gente acaba fazendo o que? Comprando aqui, tá? E essa galera fica presa. Fica presa aqui. Isso eu posso mostrar para vocês aqui nesse indicador, ó. Eu sempre mostro. Indicador do Open Entrance aqui, ó. Onde o pessoal abre essas posições, ó. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos dar uma olhada. Olha aqui a galerinha presa aqui embaixo, em cima, desculpa. Olha aqui, ó. Exatamente aqui tem uma galerinha presa, ó. Essa galerinha é presa. Quando o preço volta no 0 a 0, o pessoal comprou aqui, ó. O que a galera faz? Opa, está meio feio, está meio estranho isso aqui. Eu vou fechar no 0 a 0. Então, muita gente acaba fechando no 0 a 0. Isso gera uma resistência para o preço nessa região aqui que o Bitcoin se encontra, tá? Então, essa região aqui é uma região de resistência para o preço no curto prazo, tá? Então, quanto mais próximo a gente está, mais recente, tá? Essas zonas de Open Entrance aqui é a zona de resistência. Então, onde está o suporte ao Bitcoin? Teoricamente aqui, né, pessoal? Olhando aqui dessa região, ó. Está aqui, ó. Por isso que nessas regiões, a melhor zona de compra para vocês comprarem, se exporem no Bitcoin, é nessas regiões aqui, mais próximo possível, né? Então, você vai botando ordens. O mais próximo possível é que a gente tem duas zonas de suporte importantes, onde o pessoal aqui abriu suas operações, ó. Muita gente abriu operações aqui nessa região, embaixo. Galera que abriu operação aqui, ó, que ficou presa... Muita gente ficou presa aqui, ó, nessa região, tá? Então, isso aqui, quando o preço volta, ó, isso aqui gera uma demanda. Só que essa galera que entrou aqui, muita gente já provavelmente foi estopada e liquidada, ó. O preço subiu e essa galera já foi estopada e liquidada, já fechou a operação, né? Já fechou... Teve fechamento já de suas operações aí. Então, na minha opinião, essa resistência aqui não é tão forte, tá, pessoal? Essa resistênciazinha aqui não... Esse suporte, desculpa, não vai ser tão forte aqui. E essa resistênciazinha é um pouquinho mais forte que, ao meu ver, tá? Então, assim, o que eu quero fazer com o Bitcoin aqui agora? Eu quero esperar um gatilho mais forte aqui, tá? O que é esse gatilho mais forte? Uma porradinha aqui, uma... Temos uma porrada mais forte aqui, assim, tá? Pra poder fazer, então, uma compra melhor. Essa compra poderia vir próximo da região dos R$37.600 por ali, tá? Inclusive, a gente tem liquidez aqui pro Bitcoin, ó, dessas regiões aqui embaixo, tá? Então, aqui, se o Bitcoin deixar um volume, ó... Deixar um volume aqui nessas regiões aqui, pegar a liquidez, tá? Quedas no P-Intras, ó, aqui nessa região dos R$37.600 por aqui, ó... Eu não vou tentar acertar aqui, tentar fazer compras... Eu até posso botar umas ordensinhas aqui, tá? Pequenas, voltar e rescalar as ordens aqui, realizar essas posições, né? E voltar e recomprar aqui embaixo, tá? Pode ser uma boa ideia. Mas eu precisaria ver um volume aqui, uma correção, uma porrada aqui nessas regiões pra poder comprar, tá? E daí, sim, eu vou ter os alvos aqui pra buscar, ó... Alvos no R$43.400 por aqui, tem liquidez, Bitcoin, regiões acima. Ele poderia buscar aqui agora, tá? Poderia buscar aqui agora, tá? Mas eu não quero ficar aqui tão posicionado aqui nessa região porque eu acho que essa resistência mais acima... Essa resistência que eu comentei pra vocês aqui agora é uma resistência mais forte, tá? Vai ser difícil o Bitcoin passar de primeira aqui, tá, pessoal? Não sei, não. Ainda mais com o Bitcoin... Não tendo aqui grandes aumentos de Open Intras, ó... Se nessa subidinha aqui a gente tivesse grandes aumentos de Open Intras no Bitcoin... Daí, tudo bem. Eu até poderia acreditar que a gente teria chance aqui, tá? Mas não vi o Open Intras subindo aqui, tá? Então, por isso, eu acredito que o Bitcoin vai manter essa resistência aqui agora onde a gente se encontra, essa região que ele bateu, tá? E vai fazer um fundinho mais abaixo aqui. E eu vou esperar por esse fundo pra poder fazer uma compra, tá? Então, de novo, pessoal, eu vou esperar o Bitcoin dar essa porradinha. Eu preciso ver isso, tá? Eu não preciso ver um gatilho mais forte aqui no Bitcoin pra poder fazer uma comprinha. Essa comprinha poderia vir por aqui, assim, 37, alguma coisa, tá? Pra gente buscar lá os 42, 43, tá? Então, essa é a minha estratégia do Bitcoin aqui agora, nesse momento, tá bom? Então, reduzindo a mão, tentando comprar mais abaixo, esperando um gatilho mais forte, tá? Gatilho, o que que é? Volume, queda no Open Intras e liquidações, tá? Liquidações e venda mercado. Então, é isso que eu tô buscando pra fazer aqui no Bitcoin aqui agora, nesse momento. Enquanto eu não tenho um gatilho importante, eu não vou ficar me estressando aqui querendo ficar posicionado por ficar posicionado, tá? Conforme eu falei pra vocês ontem, sempre tem uma oportunidade nova de trade, pessoal. Não precisa ficar desesperado, querer ficar posicionado, tá? Realiza o que dá pra realizar, espera a oportunidade melhor, tá? É isso que eu vou fazer aqui agora, nesse momento. É isso que eu tenho no Bitcoin no curto prazo pra vocês. Basicamente, repassando aqui, tá? Em termos de liquidez. Aqui, ó, esses pontos de liquidez também são importantes, tá? Isso me ajudou ontem a ficar a fazer essas compras, né? Pra ficar mais tranquilo pra comprar, tá? Mas, realmente, aqui, ó... Não sei, pessoal, tá? Eu não vou simplesmente olhar esse indicador aqui e vou agora ficar manter essas compras aqui porque aqui vai ter resistência, tá? Aqui, na minha opinião, é resistência. Se o Bitcoin subir aqui, pessoal, buscar essa liquidez aqui em cima, por exemplo, aqui começar a subir forte, tá? Quanto mais subir aqui, eu vou estar interessado em realizar vendas pro Bitcoin, tá? Provavelmente, eu vou começar a shortar o Bitcoin. Conforme eu falei pra vocês, a gente perdeu esses fundos aqui, a gente quebrou a estrutura, então, pra mim, qualquer pullback que o Bitcoin fizer aqui assim, se ele fizer isso aqui, ó, voltar pra cá, pra mim vai ser a oportunidade de venda, tá? Então, eu vou buscar venda pro Bitcoin, tá bom? Eu tô agora com a visão mais baixista a partir do momento que a gente perdeu esses fundos aqui. Então, eu acho que, ao meu ver, vai ser difícil romper esse topinho aqui, tá bom? Olhando o Bitcoin, mas em termos de prazos maiores, caras, vamos dar uma olhada aqui nisso aqui. Olhando prazos maiores do Bitcoin, vamos puxar aqui o nosso índex. Conforme eu falei pra vocês aí, ó, essa região que o Bitcoin foi testar é a região de 68, Fibonacci, tá? Então, o Bitcoin foi exatamente testar a região de 68, Fibonacci. Nos outros ciclos, bateu exatamente, cravou na região de Fibonacci, conforme eu comentei pra vocês, tá? Então, ao meu ver, pessoal, né, inclusive reforçando a análise do professor de Gara ontem, aliás, quem não viu a análise do professor de Gara ontem, aconselho a assistir, tá? Tá bem interessante. Então, ao meu ver, aqui, a gente tá agora, tá? Finalizando, finalizou aí essa onda 1, tá? Estamos buscando aqui fazer, então, a nossa onda 2, que acredito que não vai segurar nessa linha aqui. Eu acredito que é a nossa onda 2. Ela não vai segurar, a Bitcoin vai ficar aqui. Durante o Raven, até, inclusive, correções, tá? A pergunta que fica aqui agora, se a gente vai perder esse fundo aqui ou não, dos 24 mil dólares, 25 mil dólares, tá? Quanto mais próximo daqui, mais vamos expor, eu quero comprar Bitcoin aqui agora pra tentar pegar o final dessa onda 2 pra me preparar pra essa onda 3. É isso que eu quero fazer com o Bitcoin. É a onda 3 que me interessa, tá? Eu não quero ficar aqui me estressando nessa região aqui. Eu quero, agora, montar caixa pro Bitcoin, ficar tranquilo, respirar, deixar o mercado rodar aí, tá? Tomar o seu rumo aí. E, provavelmente, após o Raven, deixar o Raven acontecer, vai ser abril aí, né? A gente tem aí mais 4 meses pra acontecer isso. E, depois, o Raven, dependendo onde o Bitcoin estiver, tivemos bastante correção, o pessoal cantando já a pedra, falando que... Cantando a pedra, não. Falando que o Bitcoin agora vai pra voltar pra, sei lá, 10 mil dólares, que agora a coisa ficou feia. Daí, eu vou começar a recomprar Bitcoin, tá? Esperando buscar essa onda 3 aqui, tá? Essa onda 3 que seria algo assim, tá bom? Então, é isso que eu tô buscando fazer, bem alinhado com a análise do professor de gara ontem. Então, eu aconselho vocês a olharem a análise do professor de gara ontem. Ficou bem bacana, bem congruente com o que eu... Alinhado com o que eu penso. Porque, assim, a análise do professor de gara não tem uma relação... Eu não faço análise junto com o professor de gara. Ele faz a análise dele e faz a minha, tá? Então, se dá confluência, é melhor ainda, tá, pessoal? Então, ele acredita nisso, também acredito nisso. Então, eu acho que é mais sensato aqui ficar mais tranquilo, né? Ter caixa preparando pra comprar o Bitcoin mais abaixo, tá bom? É isso que eu tô fazendo aqui agora, nesse momento. Beleza. Só que pra isso, caras, existe uma crença aí, tá? Existe uma crença aí. Qual que é a questão? Qual que é a premissa que eu tô trabalhando aqui, pessoal, tá? É o seguinte. Esse ano de 2004 não vai ser um ano que a gente vai ter finalizado esse bear market, tá? Eu acredito que... Essa é a minha opinião, tá? Nasdaq, SP500, apesar de romper o topo anterior aqui, eu acredito que a gente não vai muito longe não, tá, pessoal? Eu acho que a gente não vai muito longe da Nasdaq e da SP500, tá bom? Ó, a divergência aqui bearish no mensal, tá? Não tá muito bonito isso aqui. Também a SP500 é a mesma coisa, tá? SP500 é a mesma coisa. Tá? Então, acredito que isso aqui, a Nasdaq e a SP500, caras, na minha opinião, não vão muito longe. Pelo menos em 2004 aí já vai ser um ano complicado, ao meu ver aí, tá? Então é bom preparar esse momento aí, ter caixa, ter caixa, tá? Se você não quiser vender tudo, não precisa vender tudo, tá? Eu não vendo tudo. Nunca vendo... Eu não vendo meus bitcoins sem carteira, tá? Só deixando claro pra vocês. Tô falando de banca de trade. Minha banca de trade é uma coisa. Então, minha banca de trade, estou dolarizando ela bastante. Só tô esperando o Ethereum lá pra... O Ethereum fazer o movimento dele que não fez ainda, né? Em termos do Ethereum BTC, pra poder dolarizar mais, tá? Mas, basicamente, pessoal, eu acredito que a SP500 e a Nasdaq não vão muito longe aí nesse ano, em 2004, tá? 2025, 2026, a gente poderia voltar aí. Eu acho que, espero que a gente tenha aí problemas com o mercado ainda esse ano. Contudo, temos eleições americanas, tá? Eleições americanas é problemático. Você sabe que eles botam a poeira por baixo do tapete, tá? Então, pode ser um ano meio chatinho aí, em 2004, pra gente conseguir ganhar dinheiro no mercado, tá? Devido às eleições americanas. Tá bom? Mas, a minha premissa é que eu acredito que isso aqui não vai muito longe, tá? É o que eu tô acreditando. E vou atualizando vocês a medida do possível, tá? O DXY que também tô acompanhando. DXY que tá brigando aqui agora nessa região, nessas zonas de suporte. Realmente, a coisa ficaria muito bullish, muito bullish pro mercado se o DXY perdesse aqui, ó. Se ele perdesse aqui esses topos aqui, ó. Começasse a escorrer de forte, ó. Se isso aqui acontecer, pessoal, realmente, daí a gente tem um baita bom market aí à frente, né? As P500, Bitcoin, etc. Mas, enquanto isso, cara, enquanto a gente estiver brigando aqui nessas regiões, ó. DXY, eu acho que tá arriscado, tá? Então, DXY poderia voltar a subir aí. E acho que subiu pouco aqui. Não conseguiu nem testar a região de Fibonacci, ó. Nem testou essas regiões aqui ainda, tá? Então, pra mim, a gente pode ver o DXY voltar a subir mais. Isso pode levar problemas pro Bitcoin também, pra SP500 e mercados tradicionais aí, tá? Fechou? Então, em relação ao Bitcoin é isso. Dominância. Tá subindo aqui agora. É um bom sinal, tá? Esse sinal interessante quando eu tô subindo. Então, o primeiro passo, cara. O primeiro passo do Bitcoin aqui pra demonstrar força, no curto prazo, voltando aqui pra minha tela, seria romper aquela resistência que eu mostrei pra vocês, tá? Resistência dos 40 mil ali, 300. 40 mil, 300. 40 mil, 500, tá? Esses fundinhos aqui, ó. Se o Bitcoin tiver força pra romper isso aqui, né? Obviamente, daí, vamos pegar essa liquidez mais acima, tá bom? Mas eu vou estar mais com viés baixista se isso acontecer aqui, tá? Buscando essas regiões. Porque eu acho que a gente não deveria ter perdido esses fundinhos aqui, tá? Eu acho que... Acredito que não. Deixa eu ver em termos de ordem aqui no Bitcoin. Dá uma olhadinha aqui em termos de ordem. As ordens estão aqui posicionadas, aqui ainda, ó. Tem ordens posicionadas que não saíram daqui ainda, ó. 38 até a região dos 38 mil dólares. Tem muita ordem aqui ainda, que não saiu. Tá? Então, eu vou reduzir minha mão aqui e botar essas ordens mais abaixo, tá? Até a região dos 37 mil dólares aqui, tá, pessoal? Basicamente, o que eu vou fazer? Essa é a minha estratégia aqui no curto prazo, o Bitcoin. Então, eu vou estar buscando fazer um pullback aqui, né? Um long no pullback, né? Basicamente isso. Fechou, caras? Então, em relação a isso, o Bitcoin que eu tenho pra vocês... O Ethereum, caras, não foi estopado por detalhes aqui, tá? Por 20 dólares, só fui estopado. Imaginei que fosse estopado ontem. Olha o Ethereum testando aqui no 4 horas aqui agora, essa resistência aqui, pessoal. Olha a resistência do RSI aqui, ó, tá? Então, o Ethereum aqui agora, pessoal, o que deveria fazer? Deveria romper isso aqui, tá? Deveria romper isso aqui pra poder mostrar força, tá? Então, eu vou reduzir minha mão aqui, tá? Quer dizer, reduzir minha mão no Ethereum já. O sinal importante pro Ethereum se... O sinal importante pro Ethereum seria o quê, pessoal? Seria, de fato, ele conseguir romper essa resistência no RSI aqui agora. Fazer o rompimento do RSI. O rompimento do RSI pode dar, sim, condições pra gente continuar esse movimento, tá? Então, conseguir romper isso aqui, tá? Daí, sim, a gente pode fazer uma compra após esse rompimento aqui, tá? Acontecer, tá? Então, eu vou esperar o Ethereum dar um sinal mais interessante aqui, tá? Voltar a subir forte pra fazer uma compra no reteste aqui. Talvez no reteste esse volume aqui, tá? Mas, por enquanto, aqui eu não tô muito confortável com o Ethereum. Então, eu reduzi minha mão aí no prejuízo pra poder ficar tranquilo e não pagar um stop muito alto, tá? Porque eu não vi nenhuma... Eu não vi aqui muito claro, né? Um indicador no Ethereum aqui mostrando pra gente que a gente formou um fundinho aqui, pelo menos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no sentimento rapidamente. Aqui eu não vejo muitas quedas fortes no open interest aqui no Ethereum, tá? Não acho que tá tão interessante aqui não, tá? Vou dar uma olhadinha na liquidez do Ethereum como que tá aqui agora. Ó, tem liquidez forte que ainda sejam os 1.280, 2.000 dólares, tá? Então, e aqui em cima é dos 2.500, né? É, cara, pra ir buscar esses 2.500 que pra mim tem que romper o RSI 4 horas, tá? Eu vou esperar isso que acontecer, dar um sinal mais importante. E avisarei no grupo VIP ali, se eu comecei a abrir uma posição nova do Ethereum, tá? Vou avisar pro pessoal do grupo VIP, que nem eu avisei a compra... As compras que eu fiz no Bitcoin aqui, eu avisei pra galera lá no grupo VIP. Aliás, pessoal, participe do grupo VIP, tá? Tá muito fácil de participar ali, ó. AndréFaude.com.brscord. Vai que tem duas opções aqui, ó. VIP afiliados ou membros do YouTube, tá? Tem duas formas de você participar. VIP afiliado, basta você clicar aqui no registrar-se, ó, escolhe... Você escolhe aqui a corretora que você quer se cadastrar no nosso grupo, tá bom? Então, muito simples. Dá uma olhadinha lá pra participar do grupo, tá? Se você quiser, além de participar do grupo, ter conteúdos aqui que eu tô gravando, que é aqui no meu site, ó, você pode se tornar membro do canal Plano Trader, tá bom? E daí você vai poder ter acesso aos conteúdos também, tá bom? Dá uma olhadinha lá sobre isso, tá? No grupo VIP eu aviso a galera sobre esses movimentos aqui do Ethereum, também, Bitcoin, que eu vou estar fazendo, tá bom? Então, mais é isso, pessoal, finalizando por hoje. A gente se vê mais tarde, dependendo da aumentação do preço, ou amanhã, então, às 10 horas da manhã, tá bom? Então, mais é isso, um abraço e a gente se vê. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho